A reportagem da TV Tone Bahia Notícias se encontra aqui na residência da candidata a vereadora pelo PT na Aglaé, de número 13.777. A mesma vai falar sobre sua candidatura, como ela surgiu na campanha e quem que incentivou a ser candidata a vereadora. Boa tarde. Boa tarde. Quem incentivou a política... Primeiro, eu já vi meu irmão no Cresci e minha irmã na política, né? Esse irmão já foi candidata a vereador. E aí eu venho ele naquela correria, né? E entrei de cabeça mesmo na política, na candidatura de Fernando a prefeito, na outra. Que a gente caminhou junto, a gente fez campanha pra ele, na outra. E aí foi que eu vim entrar no mundo da política. Após isso, a candidatura de Fernando, o fato da população me ver lutando naquela luta, algumas pessoas, a população começou a falar meu nome, né? Que eu precisava entrar na política, que eu precisava ser candidata. Até virar minha pessoa também. No caso, você está entrando, não é por incentivo próprio seu, mas foi a vontade do povo que citou seu nome nas ruas. Sim, sim, sim. Foi a vontade do povo que citou meu nome nas ruas. E essa ideia, essa ideia do pessoal foi se amadurecendo cada dia mais dentro das pessoas ao meu redor, né? As pessoas que me cercam, a minha família, o meu esposo, que é um grande político, né? Que é o neto da padaria. E aí, essa ideia foi se amadurecendo. Para algumas pessoas, por Epifane também, o meu esposo. Naglaré, sabemos que estamos passando por momentos difíceis por conta da pandemia. Não só em Abaré, mas no mundo todo, esse vírus mortal que está matando. A senhora, como candidata vereadora, tem essa preocupação grande e tem feito para ajudar a comunidade abareense em termos de orientar, se prevenir contra o Covid-19. O que eu faço? Então, o que eu faço é incentivar as pessoas a usar máscara, sempre o gel, e ter o certo cuidado, né? Não aquele cuidado, e que você evita... Eu estou encontrando pessoas que evitam ir para o médico, evitam se cuidar por conta do Covid. Entendo? Então, assim, a gente usando máscara e tendo os cuidados, que é recomendado em gel, a gente pode ir circular em qualquer lugar, com cautela, né? Com cautela, sempre tem que ter cautela. Agora, não deixar, porque essa situação me prenda. Deixa de você resolver, porque eu conheci uma pessoa que está completamente séria e deixou de se cuidar por conta do Covid. Entendeu? Então, assim, está aí a importância, assim, você tem que ter cautela. Com certeza, com certeza. Esse, a educação é tudo, né? Educação e a escola é tudo. Sem educação e a escola não somos nada. Então, assim, é primordial. Primeiro que o médico, ele se for médico, você passar pela escola. Uma escola de boa qualidade, de bom incentivo. Todos nós precisamos ter uma boa escola, que não dê atenção, que não dê amor, principalmente amor, toda a classe, tanto dela ao filho do papai, como da mamãe. Então, assim, principalmente aos deficientes. Eu sinto necessidade muito grande aqui no município de Amaré, com essas crianças que são deficientes, que precisam dar atenção de um único professor, pra ele. Em algumas comunidades que eu tenho andado aqui no município de Amaré, em algumas escolas, em algumas localidades, eu tenho visto essa necessidade de ter um professor exclusivamente pra aquele aluno que precisa dar aquela atenção. Então, assim, eu sinto a necessidade dos pais. Os pais almejam que seu filho aprenda, que seu filho desenvolva. Porque, você sabe, ter um filho deficiente não é fácil. E, principalmente, aquele filho que é deficiente, você vê que tem vontade de aprender e que pode aprender. E precisa dar atenção de um professor exclusivamente pra ele. Então, assim, esse é um dos meus objetivos, dos meus projetos. Eu vejo na agricultura, então, inclusive, um dos meus projetos é implantar aqui no município de Amaré, agrônico, pra que ele venha dar assistência técnica a todos os agricultores da região, né? Que saibam o que vai plantar, se a terra tá boa, se a terra tá fértil, o que aquela terra pode dar pra aquele agricultor, entendeu? E de várias espécies, né? Porque aqui o ramo é cebola, entendeu? A gente vai investir, vai ter várias, agregar várias frutas também, aquele município e dar oportunidade a mudar essa realidade. Por que Naglaé? Quem te deu esse nome Naglaé? Um nome diferente, bonito, realmente. Mas quem te deu esse nome Naglaé? Esse nome Naglaé é uma história, assim, bem longa. Nós somos, nós éramos sete irmãos e o segundo teve um problema de baço e rim e precisou ser tratado na cidade de Recife. E a médica que cuidou dele era, chamava-se Naglaé, ela não é brasileira, ela é da Inglaterra. Então, assim, depois dele se fez cinco, quatro, pra depois ser ele. E ainda eu nasci a última, sou a última caçula de seis irmãos, três já falecidos, né? E ele colocou esse nome Naglaé, que ele falou pra minha mãe que se um dia tivesse uma irmã, colocaria o nome Naglaé. A reportagem da TV Itônio Bahia está falando com a candidata vereadora Naglaé de Neto, pelo PT, que tem como candidata prefeito Fernando Tolentino, que vem fazendo uma boa administração. O lado do esporte, hoje, é muito importante, não só na Inglaterra, Naglaé. Então, como a senhora vê esse projeto que está tendo aqui na cidade, em ter escolinha de futsal, de futebol, pra levar jogador ao profissionalismo, você vencendo nas eleições vai dar suporte ao pessoal do esporte? Sim, isso aí eu digo com certeza, porque é algo que eu vejo a necessidade, eu vejo o quanto esse pessoal sai pedindo, dez reais a um, cinco a outro, eu vejo o jovem com a vontade, o desejo de jogar, o desejo de fazer esporte. E eu vejo que a atenção voltada pra eles são muito poucas, é pouca demais, ele não tem uma camisa pra jogar, não tem uma bola, sabe, isso dói, dói na gente, então pode ter certeza, né? Esse é um dos meus projetos, vou dar uma atenção especial pro esporte aqui dentro de Abaré. Quem escolheu o partido do PT pra se candidatar neste partido, nessas eleições do dia 15 de novembro? Ah, então o PT é com certeza, sem dúvida, a minha maior inspiração é o nosso maior líder, que é o nosso vice-presidente Lula, né, que é um exemplo de homem, e outros guerreiros, como o Flamengo Assunção, como o próprio Fernando, e é um partido, assim, que eu vejo que é voltado pra nossa sociedade da classe mais baixa, né, que são os pobres. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito promovente com as pessoas que mais necessitam da nossa preocupação, da nossa presença, entendeu? Então, assim, eu vejo que o PT é quem nos dá uma oportunidade maior, é quem consegue, é o filho do empreendedor chegar na faculdade, é o filho do produtor rural chegar na faculdade, do agricultor, então, assim, eu sou voltado mais pra essa classe, dá oportunidade pras pessoas que mais necessitam. Plano de saúde, como a candidata analisa a saúde do município de Abaré? A saúde do município de Abaré, então, eu acho uma saúde não ótima, né, porque ótima não tá em canto nenhum aqui no Brasil, mas é uma saúde bem estável, é uma saúde que melhorou muito após o gestor Fernando Palentino, tá na direção, então, assim, é uma saúde que agrega a todo mundo, né, você é bem atendido, você é bem respeitado, é bem cuidado, então, assim, não é ótima, foi. Considerações finais, fale mais um pouco sobre sua candidatura à vereadora. Bem, Tony, primeiro eu quero agradecer a cada aluno das pessoas que estão apostando comigo, que estão me dando o seu voto de confiança, agradecer a você, de coração, e pode ter certeza que você não vai se decepcionar, eu vim pra fazer história, e vim pra fazer uma história diferente de todos os vereadores que já teve aquele município de Abaré. Gostaria de agradecer as pessoas que vivem lado a lado comigo, todos os dias, de madrugada, uma hora da manhã, meia-noite, então, assim, essas pessoas, pra mim, é a minha base, que a gente sozinha não soube nada, nós temos uma base, uma base edificada, pedir a Deus todo dia sabedoria, pra que Deus assim nos conceda, um de sabedoria e sempre, que a gente faça isso aqui, não que a gente queira, mas que seja feita com a palavra de Deus.